Música O filme brasiliense Como Largar de Palhaçada foi selecionado como o melhor curta-metragem pelo Festival Prêmios Latino. O projeto, que foi realizado exclusivamente por estudantes, levou quase um ano para ficar pronto. A premiação ocorre no dia 13 de maio, na cidade de Marbella, na Espanha. Para custear a viagem, os cineastas estão fazendo uma vaquinha pela internet. Quem vai representar a equipe na premiação é a diretora do curta, Ana Carolina Nicolau, com quem eu converso agora. Ana, você pode explicar como está sendo feita a arrecadação e qual o valor que vocês pretendem alcançar? A gente está fazendo uma vaquinha online, estamos vendendo rifas e estamos programando um evento para poder juntar dinheiro para pagar uma parte da passagem aérea. No site da vaquinha, as pessoas têm a opção de pagar com boleto, com cartão de crédito ou com cartão de débito. Tá certo, Ana. Muito obrigado pelas suas informações. Nós esperamos que dê tudo certo para a viagem. Quem quiser fazer alguma doação, pode fazer no link que aparece na sua tela e procurar pelo filme no campo de busca. As doações ficam abertas até o dia 8 de maio, quando a vaquinha será encerrada. Este foi mais um Informa UNB. Continue ligados em nossa programação. Então...